Durante o mês de agosto, inúmeros questionamentos foram levantados voltados à abertura do veraneio. A segurança para os banhistas e a atenção nas águas. Pois é, foi um tempo bastante movimentado. A nossa equipe buscou saber mais sobre esses levantamentos feitos dos afogamentos. A gente fez o levantamento de todos os dados referentes à atuação do Corpo de Bombeiros, principalmente dentro das praias, no perímetro de área útil de banho. E, do ponto de vista da segurança, foi satisfatório, uma vez que não houve óbitos. Ainda que nós tivéssemos alguns afogamentos, em torno de oito, na região toda, não houveram óbitos. E o que é notório é que, com a presença do Estado, do Corpo de Bombeiros, as praias realmente ficam mais seguras, tanto pelo serviço de prevenção que é feito, como também pela atuação em caso de afogamento. Vale ressaltar que, em áreas não consideradas de passeio oficialmente, óbitos foram registrados. Em áreas não cobertas pelo Corpo de Bombeiros, ou seja, em balneários não oficiais, em atividades aquáticas feitas sem supervisão, infelizmente ainda continua ocorrendo óbitos. Entre junho e julho, só em Marabá, nós tivemos quatro óbitos por afogamento, justamente nessa categoria de diversão. O cidadão geralmente vai tomar banho em local sem supervisão, ou então sem os equipamentos de segurança, vai com embarcação, sem colete, e aí acaba ocasionando esse óbito. Então nós atuamos aqui em Marabá, em quatro óbitos, entre junho e julho, justamente nessas áreas onde nós não cobrimos enquanto guarda-vidas. A nossa equipe continuou conversando com o Tenente Coronel Galúcio sobre o que seria feito após esse momento de veraneio. Se as praias e os balneários seriam abandonados pela insegurança do Corpo de Bombeiros. Mas fica o principal questionamento. Para os órgãos, isso finaliza. Mas para a população, o verão ainda seguirá. O bombeiro não estará na praia. A gente está até preparando uma operação, se caso aprovado pelo nosso comando operacional, de manter, pelo menos aos finais de semana, uma equipe na praia. Nós ainda estamos aguardando política e aprovação do nosso comando operacional. Entretanto, ainda que isso não seja possível, que se mantenha o mesmo nível de alerta que foi mantido durante todo o veraneio. Até porque nós ainda teremos faixa de praia aqui em Marabá, pelo menos, até pelo menos setembro, e assim ocorrendo, que todos possam fazer a sua diversão, continuar tendo a sua diversão, mas com segurança.